Fala meus amores, eu sou a Isa Francisquinho, vim aqui trazer mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai fazer um vídeo aí com uma tatuadora, então vocês sabem aí aquela posição ruim de se adaptar aonde a pessoa escolhe tatuar, então cada hora uma posição e aí já aproveita, já curte, comenta, compartilha e se liga só que ela vai explicar um pouquinho pra vocês de como que as dores dela, como que é o trampo dela ali, de ficar mais curvada, então se liga só Oi gente, eu sou a Camília, sou tatuadora, como ela falou e por eu trabalhar muito curvada, eu tenho muita dor na minha coluna que me atrapalha o dia todo pra dormir, às vezes eu durmo com dores e eu vim aqui pra resolver o meu problema porque eu estou precisando disso, eu tenho certeza, se você é tatuador, você também tem muitas dores nas costas eu tenho certeza, porque gente, é uma coisa que incomoda muito e eu vim aqui salvar minhas costas Ela comentou também que como às vezes a posição do braço, né, acaba trazendo uma dor mais na região de torácica aqui dela, por conta dos seios grandes é muito comum ficar meio curvado por conta do peso então essa curvatura é uma má postura que acaba tensionando toda essa musculatura aqui da lateral da coluna que são os paravertebrais, acaba trazendo aquele calombinho porque a gente tem essa projeção da cabeça pra frente então a gente vai ajustar, tudo tiver pra ajustar, passar aquele hipervolt nela pra ela sair daqui relaxada e pronta pra fazer várias tatuagens monstras peraí, se liga só isso aí, boa relaxa bem, respira o fundão pensa que aquele momento seu de relaxar, fica bem leve, bem tranquila é o momento que a gente vai tirar todas as dores, todos os incômodos ajustar tudo que tiver pra ajustar a gente já vem sentindo aqui como que tá a coluna dela essa regiãozinha aqui de torácica alta tá um pouquinho mais travada que provavelmente tem muito a ver com a postura te incomoda quando eu faço isso? beleza a gente já desce aqui pra ver como que tá a região de transição essa parte da torácica dela tá boa agora quando a gente vem aqui pra região de transição aqui tem uma que tá bem saltadinha te incomoda também um pouquinho? um pouquinho um pouquinho, né? beleza quando a gente vai palpar aqui a lombar dela, vamos sentir como que tá ela comentou também que ela sente que ela é um pouquinho torta e isso geralmente quando a gente sente aquele ombro um mais baixo que o outro ou quando a gente olha no nosso quadril e vê que tem um quadril diferente do outro isso é muita muitos indícios de escoliose e aí pra gente comprovar aí com 100% de certeza é legal fazer um raio-x aí, panorâmico da coluna inteira pra gente ter certeza esse lado direito dela aqui, tá mais alto um pouquinho? te incomoda? mais ou menos e esse lado? um pouquinho mais esse? beleza dor não tem nada a ver com o lugar que a gente tem que ajustar o lugar que a gente vai ajustar o lado direito é onde ela sente mais dor e o lado esquerdo já vamos ver se existe aquela diferença nos pés dela relaxa bem aqui pra mim, a gente é bem soltinho vocês estão vendo aqui, ó como o pé direito dela tá um pouquinho mais curto dói se eu faço isso? tipo uma pressãozinha? isso aí beleza a gente já vai começar ajustando aqui esse lado direito dela vira de lado pra cá pra mim isso aí vem mais pra beirada boa estica a sua perna de baixo dobra essa de cima vou colocar um pouquinho esse seu braço você vai trazer mais aqui na frente colocou aqui esse daqui também essa é a posição que nenhum paciente grava posição cheia de pose a gente vai fazer aqui eu vou te trazer vai dar a impressão que você vai cair mas eu te seguro, tá? relaxou bem aqui nossa, foi bem específico bem bonito barriga pra baixo maravilha nossa, olha você consegue sentir a diferença? nossa, já deu uma diferença aquele osso que tava aqui apontando não tá mais mais leve e aqui desse lado ainda incomoda? mais leve tá ela tem uma lombarzinha baixa pra gente ajustar pode ser que seja isso que tá trazendo essa dor mais aqui embaixo às vezes tá irradiando um pouquinho a dor você vai virar pro lado de cá agora pra mim mesma pose dobra de cima estica de baixo nos cotovelos a mão vem mais pra beirada aqui mais um pouquinho só boa pegar bem aqui embaixo relaxou bem nossa esse foi crocante barriga pra baixo maravilha e agora? zerada? aham vamos ver se já igualou esses pés dela relaxou bem pés igualados subimos aqui eles permanecem aquele incômodozinho zero? maravilha maravilha agora a gente já vai subir aqui pra região de torácica dela pra gente já mandar aqueles ajustes também respira bem fundão pra mim soltou bem foi bem baixinho mais um aqui embaixo soltou bem o ar olha lá na frente agora ae pode relaxar melhor? uhum boa vamos mandar só mais um aqui respira o fundão pode olhar pra baixo já respira o fundão soltou bem muito bom tranquilíssima agora a gente vai passar nela aquele massageador dá aquela relaxada nela a gente já começa aqui na região dos paravertebrais você costuma ter cócega? não não? então beleza quem tem cócega geralmente quase foge da mata quando a gente passa é bem bom vamos focar bastante nessa região de cima que é a região que mais sobrecarrega quando ela tá ali na má postura tá um pouco mais tensionada fazendo a tua profissão acredito que é muito parecida com a nossa a gente sempre se adapta à postura do paciente pra saber como que vai ficar melhor relaxar bem aqui agora a gente desce pra lombar pra gente relaxar legal também focar bastante aqui principalmente nessa regiãozinha que foi onde a gente sentiu que tava bem proeminente ali a região pélvica nesse ladinho que foi onde você tava sentindo um pouquinho de dor dói? não tá relaxadinho maravilha vai sair daqui zerada vai tô aqui chegando pegando bem aqui a região lateral da coluna focar nos trapézios também região que mais tensiona no nosso corpo é aquela região que todo mundo pega e fala nossa, tá duro a gente foca bem pra dar aquela relaxada essa é a parte mais gostosa de passar um massageador de boa? maravilha vou jogar seu cotovelo pra frente você vai fazer força do lado de pra trás tá nossa não senti nada isso é muito da hora tranquilo? esse é mais gostoso, né? esse dá um alívio bom ela já tá aqui então relaxada passamos o massageador em todas as regiões da musculatura aqui das costas dela focamos bastante nos paravertebrais que é aquela musculatura que acompanha a nossa coluna aqui como eu comentei no começo do vídeo é aquela musculatura que quando a gente joga os ombros pra frente quando a gente joga a cabeça ela tensiona toda e geralmente quando a pessoa tem escoliose que eu acredito que não seja o seu caso a gente tem uma musculatura um lado mais alto que o outro e o dela tá bem parecido então eu acredito que não deve ter uma escoliose ali tranquilo? vira de barriga pra cima, pra mim agora a gente vai pra região da sua cervical como é a sua primeira vez fazendo quiropraxia pode ser que te dê um susto porque tá mais perto do seu ouvido e aí o barulho acaba sendo um pouquinho mais alto, tá? pode ser que seja só um tec como pode ser que seja vários tecs esse lado aqui tá mais travadinho você sente que tá duro? sim esse lado em comparação a esse olha a diferença muita bastante, né? então já vamos mandar aquele ajuste relaxou bem aqui tudo bem? tudo bem agora a gente vai ver olha aqui a diferença embaixo é só um barulho do que eu não senti nada é muito gostoso, né? aqui e aqui consegue ver como esse lado aqui que tá mais duro agora? sim, e esse daqui tá mais... já vamos ajustar aqui então relaxou bem tranquilo? é um ajuste dolorido? não vocês viram, né? a quiroflexia não dói agora a gente vai fazer uma traçãozinha vou abaixar um pouco aqui você vai respirar bem fundo soltou bem o ar vamos dar aquela descompressão na coluna mais uma soltou bem tranquila? muito bom muito bom senta e conta pra gente como que você está se sentindo nossa, muito melhor mais tranquila? você sente que o seu corpo tá relaxado porque eu vim toda dura toda travada agora eu sinto muito o meu corpo eu consigo ficar de postura e não sentir tanta dor nas costas que é o que eu mais sentia não conseguia ficar reta ela tá ajustada pronta pra ter aí uma semana de trampo certinha ali tentar ficar mais posturada eu sei que é difícil mas vamos tentar ficar mais posturada e aí ela vai retornar aqui já falei pra ela que só uma sessão não resolve então ela tem que vir mais algumas vezes aqui e eu aguardo vocês aqui também então já curte o vídeo novamente comenta, compartilha e marca a sua sessão e vem aqui pra clínica passar comigo um beijo e até a próxima